Meu sonho era comprar um celular. Então eu juntei dinheiro por anos, mas eu consegui. Ele era simples, mas tinha várias funções. Eu conseguia fazer ligações e até mesmo mandar mensagens de texto. Eu estava indo mostrar para os meus amigos quando vi que a menina mais popular da minha escola também estava com um celular novo. E de última geração. Isso não podia ficar assim. Eu tinha que trolar o celular dela. Comprei uma película de vidro e quebrei. Esperei ela se distrair e colei a película de vidro no celular dela. Assim ela ia achar que ele estava quebrado. Agora era só esperar ela voltar. Será que meu plano vai dar certo? Se você quer ver a reação dela, se inscreve aí no canal. Se inscreveu? Então bora lá. Ah, meu celular novo. Ai, ele está arruinado. Quem foi que fez isso?